Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Culto Cristão no Ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Presentes neste programa, esse que vos fala, João Menezes, minha esposa Jane Chantry, Ayrton Dias, Cleia Nonato e Lidiene Barreto. Estamos aqui mais uma vez estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje teremos para vocês se localizarem e poderem acompanhar a leitura do capítulo 19 e tem 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então vamos fazer a leitura da nossa página inicial para sintonizarmos nossa mente com a espiritualidade. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não ou lhe daram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da boa nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs, imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas, aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. E assim, Senhor, dentro deste ensinamento que a paz nos traz, que possamos saber silenciar a nossa própria voz, a fim de ouvir a voz de Deus que fala pela nossa consciência. Possamos ter esses momentos de silêncio, de meditação, de equilíbrio nosso interno, para que o nosso exterior possa ser transformado. Abençoa, Senhor, cada um que nos ouve neste programa, cada lar que aqui nos acompanha, ou outro ambiente em que o ouvinte se localize, um ambiente de trabalho, de hospital, onde quer que se encontre, que todos sejam bem alimentados por esse tesouro que nos traz o Evangelho. Abençoa a nossa Rádio Rio de Janeiro, que nos permite essa possibilidade, Senhor. Fica conosco durante o nosso programa e em toda a nossa vida. Que assim seja. Antes de nós entrarmos no Estudo do Evangelho Submitido, eu só queria lembrar a campanha que a Rádio está fazendo para conseguir mais colaboradores para o Clube da Fraternidade. E se você, que está nos ouvindo, gosta do nosso programa e acompanha a programação da Rádio Rio de Janeiro e ainda não colabora, se puder, faça esse grande ato de caridade que é entrar para o Clube da Fraternidade, para que possamos continuar divulgando a Doutrina Espírita, o Evangelho de Jesus, através da emissora. Também sobre a Rádio Rio de Janeiro, gostaríamos de destacar que no próximo sábado, dia 27 de maio, haverá um grande encontro musical A Música Espírita Está No Ar, em sua sexta edição. E num local muito especial, o Grupo Espírita Regeneração, que foi fundado por Bezerra de Menezes. Então, quem quiser conhecer o centro em que Bezerra de Menezes atuou, ele fica atrás da UERJ, ali na Estação Maracanã. É fácil de chegar por transporte público. É um prédio muito bonito, um prédio antigo, tem um auditório muito grande. E sábado que vem, terá esse evento, essa oportunidade de conhecer esse espaço, conhecer outras pessoas, artistas do movimento espírita. Então, procurem pela Rádio Rio de Janeiro a forma de adquirir os ingressos. É uma forma também de ajudar a rádio. Paz a todos. Nós vamos estudar hoje a continuação, tá? Do capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. E o item é o 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiveres fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durada. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construíves? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zumbarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Como vê, temos que ter fé, sim, mas é preciso que tenhamos força de vontade. Esses filhos são as nossas boas ações. Será que somos merecedores daquilo que estamos pedindo? A fé, a esperança e a caridade fortalecem as nossas necessidades. São os filhos, não é? Enfim, não devemos cruzar os braços e esperar que as coisas caem do céu. Devemos construir os nossos sonhos com bases fortes para que não desabem. Enfim, não devemos desanimar. Paz a todos. Só queria lembrar, pois eu tenho ouvido a nossa companheira Cleia, que esse subtítulo, praticamente, Kardec usou daquele trecho de uma das cartas de Paulo, quando ele fala da fé, da esperança e da caridade, dessas três virtudes. E Kardec coloca aqui a fé como a mãe, quer dizer, a geradora dessas duas outras virtudes, a esperança e a caridade. Então, continuando aqui, essa é uma mensagem já de instrutor dos Espíritos, que foi ditada por José, um Espírito protetor. Diz então José o seguinte, continuando aqui a sua mensagem. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não deixariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferentes que escuta. Então, observe que nesse trecho, fala aqui de uma fé que é sincera e uma outra que ele diz que é aparente. Porque tem gente que realmente diz que tem fé, mas quando a coisa piora, a pessoa fica desesperada e esquece de procurar refúgio na fé, buscando a ajuda dos amigos espirituais ou dos santos, dependendo da religião que professa. Então, é importante que a gente preste atenção a esses dois tipos de fé. Uma é sincera, porque vem do coração, e a outra é aparente, porque no momento de dificuldade, a pessoa entra em pânico. E, por outro lado, a gente sempre admira aquela pessoa que tem essa fé sincera. Às vezes, até uma pessoa simples, humilde, mas que a gente percebe nela realmente essa confiança em Deus. E isso transmite para ela um otimismo constante. É uma característica de quem tem fé sincera é ser otimista. Mesmo que a pessoa esteja passando por muita dificuldade, por várias provações, ela tem fé em Deus de que aquilo tudo é passageiro. Está sempre com um sorriso no rosto e, às vezes, está até ajudando aquelas pessoas, mesmo aparentemente tendo mais dificuldade do que as outras. E até, João, me lembrei, quando eu li essa lição, antes, eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo. Certa feita, eu e um companheiro que frequentou bastante tempo, foi uma criatura, Beto, antes nessa instituição, que é o Centro Espírita Neocardecista, em Olinda, aqui no município de Milópolis. E eu e o Nelson Castilho Vieira fomos no trabalho do Espírita, lá em Volta Redonda. E depois do almoço, ele me perguntou que iria ir à casa de uma pessoa que ele conhecia, porque ela estava na cama há muito tempo e precisava de uma atenção. Aí nós fomos lá, e a criatura tinha uma fé, ela já era uma senhora, ela não podia mais andar, vivia 24 horas na cama. Só que eu fui com aquela ideia de levar conforto e eu que saí confortado, porque era uma tranquilidade, uma paz interior, uma coisa incrível que ela possuía. E eu já comentei isso com o companheiro, foi comigo, né? Que realmente, eu falei, nós viemos trazer conforto, saímos confortados. É, essa é a verdadeira fé, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutir-lhes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para que eles demonstrares o merecimento da fé. Então aqui também a gente lembra a carta de Tiago, né? Que está no Novo Testamento, quando ele fala da questão da fé sem obras, né? Eu até no programa passado eu falei essa frase, eu repeti de novo, porque era muito importante. Que a fé sem obras por si só é morta. Está lá no Novo Testamento, na carta de Tiago. Aí continua aqui, Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dar-lhes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então a fé é aquela virtude, aquela força interior que nós vamos ter para vencer a dificuldade que surgem em nossas vidas e que é natural no planeta ainda de provas e expiações. É interessante que ele fala de pregar, mas não por palavras, né? Pregar pelo exemplo da fé, pregar pelo exemplo das obras e pela esperança, né? Então a gente não prega só com palavras. Pelo contrário, prega muito mais pelos nossos exemplos, né? O nosso exemplo é a verdadeira carta que nós temos a oferecer a quem nos observa. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Seguia os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Cidade de Bordeaux, 1862. Então aqui ele está nos conclamando, né? A racionalidade, é isso que o seu origênio colocou, né? Que a fé sem obras é morta, mas também a fé raciocinada, né? Nós não acreditarmos simplesmente no que é falado, mas busquemos os caminhos, né? Que apontam o que está sendo dito para que se consolide a razão nos nossos pensamentos, né? E se concretize essa fé raciocinada. Em nenhum momento a razão e a fé são antagônicas, né? Muito pelo contrário. A razão fortalece a fé. A verdadeira fé, que é a fé raciocinada, né? Muitas vezes a gente acha que a fé é coisa de quem não raciocina, né? Então a pessoa tem fé porque não é inteligente, porque não desenvolveu ainda os dons da ciência, mas não. Quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, mais a nossa fé passa a ter base, uma base sólida, que é a base do raciocínio, de entender o porquê das coisas. Alguns dizem que a religião é o ópio do povo, né? A gente pode trocar como a fé seria esse ópio, o que adormece, né? Faz com que a pessoa não raciocine sobre as questões da vida aceitando tudo por conta da fé. Mas é justamente o contrário que nós somos convidados a fazer, né? A raciocinar essa fé para que nós não aceitemos todas as coisas que nos vêm dizer como certas, né? No passado, houveram arrastamentos de multidões por conta de chamamentos de líderes espirituais que pregavam alguns postulados, né? Que chegaram até esses fiéis. E esses fiéis, inclusive, foram convidados a suicidarem-se. E houve, de fato, um suicídio, né? Em massa. Isso por conta de postulados que não foram raciocinados, né? Então, a gente não pode aceitar todos os postulados, inclusive os espíritas, sem que passe pelo raciocínio, pela razão, há que se pensar em tudo, né? A raciocinar e ver se está tudo dentro do contexto moral, se está dentro de um contexto que nos leve a ações que sejam ações profícuas, né? Que sejam ações realmente positivas para o nosso espírito e também para o nosso próximo e para a nossa sociedade. E por que a fé é a mãe da esperança e da caridade, que é o título do tema de hoje, né? Mãe da esperança é fácil da gente entender, porque quando a gente compreende pela fé raciocinada que Deus só quer o nosso bem, a gente passa a ter esperança de que tudo o que nos acontece, né? Para a nossa melhoria, para o nosso bem, de forma geral, enquanto espíritos, né? Mas e a questão da caridade? Por que a fé é a mãe da caridade? Porque também é através da fé que nós somos impelidos a fazer o bem, né? Quando a gente acredita em Deus, na vida futura, principalmente, né? Nas consequências dos nossos atos, a gente vê a importância de fazer o bem, de fazer a caridade, porque nós sabemos que a vida não é só aqui, não é só isso, né? Viver, ganhar o mundo, ganhar posição, prestígio, mas que nós temos uma missão muito maior para cumprir aqui na Terra. E é essa fé raciocinada que vai fazer com que nós também tenhamos a consciência do nosso dever, do nosso propósito nessa encarnação. E aí vem a caridade, passa a ser a mãe da caridade também. Eu queria lembrar que essa palavra esperança, muita gente acha, né? Que esperança vem do verbo esperar, mas não é. Porque muita gente tem fé e fica esperando que Deus resolve o problema. Quando na realidade, né? Aí vem as intuições, através da fé, e a gente tem que realizar, fazer. Então, a esperança, existe um verbo, o próprio país, que é o verbo esperançar, que é ter esperança, agir com esperança, né? Que é diferente, os sentidos são completamente diferentes. Então, a gente vê aqui que essa esperança aqui não é ficar sentado aguardando que Deus resolva tudo, ou os santos, os espíritos, né? Os orixás lá da... Eles ajudam, nos intuindo. Mas quem tem que fazer as coisas somos nós. Quem tem que agir é a pessoa. Já diz a música do Carlinhos Conceição, né? A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. De fato. Então, vamos ler um poema contido no livro Canções do Alvorecer, de Hernani de Santana, cujo nome é Avante. Meus amigos, se a tormenta, enuviando horizontes, da alegria, todas fontes, trazendo prantos e dor, lembremos o Cristo excelso, no glorioso martírio, e ergamos da crença o lírio, nos vales do nosso agror. A borrasca breve passa, como passa a noite escura. Depois dela, brilha a alvura da madrugada louçã. Se a sombra campeia agora, nas telas do nosso sonho, será formoso e risonho o despertar do amanhã. Não creiamos vencidos, não recuemos na liça, Se a força do mal atiça, desenganos e sofrer, o arcano celeste apresta as legiões portentosas para as vitórias gloriosas dos que sabem combater. A esperança, irmã da aurora, é chama de sol eterno que tanto brilha no inverno quanto o fulge no verão. Avante, sus, não temamos, para o alto, sempre à frente. Jesus é mestre potente, tem de fé nos que virão. graças a Jesus, divino e morar ao mestre, estamos encerrando o programa com muita alegria nos corações e esperamos que todos os nossos ouvintes estejam também rodando desse mesmo sentimento, porque falar do Evangelho de Jesus é trazer Jesus aos nossos corações. Que Deus possa nos ajudar e que a noite possa ser bastante proveitosa para cada um quando desprendido parcialmente do corpo físico possamos estar com nossos amigos espirituais. e que essa paz que desejamos para nós possa se espalhar por toda a humanidade hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Tchau.